Como Novo Tempo, nós queremos apresentar um conteúdo que atenda a necessidade de todas as pessoas. Mas entendemos que as crianças devem ocupar um espaço importantíssimo na nossa programação. Bom, é importante investir em conteúdo para as crianças na internet, porque as crianças são as maiores consumidoras dessa plataforma. E o Núcleo NT Kids foi criado porque a Novo Tempo precisa ter uma agilidade na criação desse conteúdo para as crianças. Porque tem tanto conteúdo lá fora que, às vezes, é desleal essa concorrência de conteúdo. Então, quanto mais a Novo Tempo criar vídeos, criar jogos para as crianças, mais as crianças vão ter contato com a mensagem da Bíblia. Olha, neste ano nós mantivemos no ar o programa da Tia Cecel, não é? E para o próximo ano, 2019, nós estamos já trabalhando com produção para um novo programa para a Maricel, para a Tia Cecel. E um novo programa infantil. Mas o aumento de um programa, como por exemplo, infantil, ele sempre esbarra, como qualquer outro programa, nas nossas possibilidades financeiras. Conforme as doações aumentam, nós podemos ter mais possibilidades. Só para você ter uma ideia, hoje, nós investimos do orçamento da TV Novo Tempo, que faz o gerenciamento de todos os programas que os nossos telespectadores assistem na TV, nós só conseguimos investir 3,7% do nosso orçamento numa programação infantil. Isso é bastante pequeno o valor, comparados com outras grandes redes que têm programas infantis, sem conteúdo cristão. A importância do programa para as famílias é muito grande, porque é uma influência grande para a criança que assiste. Ela pode levar isso para os pais, para dentro de casa. E a gente sabe que não são apenas as crianças abençoadas. No canal no YouTube do Minha Vida na Viagem, a gente já tem quase cerca de 150 milhões de visualizações. Mas em cada vídeo, está a mãe que está junto, está assistindo, alguma moça que está em casa cuidando da criança, tem um avô, tem uma avó. Por exemplo, a gente tem que concorrer com desenhos lá fora, que não tem um conteúdo cristão, que muitas vezes tem um conteúdo pejorativo, de violência, mas que eles têm muito dinheiro para investir naquilo e nós temos menos dinheiro, mas temos que fazer com a mesma qualidade para concorrer, para que a criança queira assistir o nosso projeto. É legal saber que a Novo Tempo se preocupa em fazer conteúdo para nós, crianças, de uma maneira divertida e que nós gostamos. Tudo que nós fazemos na área de comunicação tem um custo, não é fácil. Nós temos que manter o custo de toda a nossa estrutura, mas temos que ter um orçamento específico para investir em produção. E se nós queremos alcançar as nossas crianças, temos que ter profissionais qualificados, temos que ter equipamentos, temos que ter espaço para produzir esse conteúdo. Por isso, nós convidamos os nossos telespectadores, ouvintes e internautas a doarem, porque através das doações nós vamos ter recursos suficientes para produzir um conteúdo com qualidade que atrai as nossas crianças.